Olá pessoal, Lely Branca Calhau, promotor de justiça do Ministério Público e Minas Gerais. Estou aqui no aeroporto de Confins, parei para lanchar aqui, estou indo para São Paulo. Amanhã vou fazer uma palestra no Congresso Estadual da OAB de São Paulo sobre direito ao anti-bullying. E eu quero dar uma dica para vocês com a seguinte pergunta que algumas escolas estão mandando. Eu posso fornecer um programa anti-bullying? Eu posso fornecer assistência por psicanalista, por terapeuta ocupacional, até coach? Isso estaria dentro da norma da lei anti-bullying? Gente, a primeira coisa é o seguinte, você pode fornecer tudo o que for bom para o seu aluno, mas o que não estiver adequado da lei, está fora da lei. Então o que acontece? O inciso 5º do artigo 4º da lei federal anti-bullying de 2015 fala de atendimento psicológico. Então atendimento psicológico é ato privativo de psicólogo. Então lá não fala psicanalista, lá não fala terapeuta, nem fala coach. Então se você oferecer um serviço a mais que está dando certo, tudo bem. Mas o atendimento psicológico também, que é ato privativo de psicólogo, tem que estar presente para se atender o inciso 5º do artigo 4º da lei federal anti-bullying de 2015. Um abraço para vocês, até a próxima.